De qualquer forma, você vai ter que fazer essa festa, viu? Com 10 mil seguidores ou 110 mil seguidores, tem dois aniversários semana que vem. Você vai ter que fazer essa festa. Não é nessa segunda agora que vem amanhã. É na outra. Ah, rapaz. Muita festa. É, tudo dia uma festa, rapaz. Tudo dia é festa. Daqui a pouco já tem outra. Tem outra? Esse mês vai ser festa em cima de festa, hein? Ah, esse mês é festa. Até dezembro agora é só festa. Toda semana é festa. De segunda a domingo, pra não perder nenhum dia. É, pra não parar nenhum dia da semana. Pessoal, segue lá no TikTok o tio Luiz. Dali uma semana já tem outra festa. Ele quer beber, né, velho? Quer festejar a vida. Graças a Deus, 86 anos tem que festejar mesmo. Aproveitar.